Tudo o que a Jessica Pitbull faz é insinuado pelos seus produtores, é verídico. Há anos atrás, nós vimos a noite e dia, postando uma foto de biquíni e depois ela viu-se de escoar, sendo que é uma montagem. Tudo o que acontece com a Jessica Pitbull é mandado pelo DJ Kila Mui, o mestreado. Ministério da Cultura, Ministério da Cultura proíbe a Jessica Pitbull de cantar. Ministério da Cultura chama DJ Kila Mui, o mestreado, para ter uma repreensão com eles.